O Folhão bate o centro da festa na barragem do Bezerro, no local da até engarrafamento. Conversar por aqui é uma missão quase impossível. Olha, aqui na barragem do Bezerro é mais ou menos isso. Se você não estiver me ouvindo bem em casa, é isso que a gente está ouvindo aqui. O paredão do lado, o paredão aqui do outro lado e para onde você andar, a galera também faz a festa. O que vale aqui é festa, barulho e paredão para todo lado. Essa é a animação da barragem do Bezerro. A gente bota o som aqui para animar. Fala que é prévia do Zé Pereira. É prévia para todo mundo, é brincadeira 100%. É a animação de todo mundo para nós brincar, tá entendendo? E esse Zé Pereira diferente que a gente faz é o som do paredão e o maremoto. Estou com oito anos que vim para cá com a família e é um lugar que sempre eu estou aqui brincando com a minha família, se divertindo. Nunca vi uma brinca, a segurança aqui é total, entendeu? Depois da barragem do Bezerro, o Folhão lota a praça da Igreja Matriz. Por aqui, não faltam atrações. O bloco da Negra Maluca faz a festa. No ano passado, nós participamos do curso, ficamos em terceiro lugar. Esse ano, nós somos campeãs, né? Estamos aqui para receber o prêmio todo. A família Negra Maluca aumentou. Famílias inteiras se fantasiam para a festa. Está querendo criar uma cultura aqui para a Té de Freitas, né? Para essas fantasias mais sofisticadas. E vocês duas, hein? Estão fantasiadas de que? Branco de preto. E você? Fada. De fada? E vocês gostam de pular o carnaval? Júlio! Você também? Sim. Tem muita alegria, muita fantasia, é alegre, é muito bom. Outra tradição por aqui são as fantasias artesanais. O concurso mobiliza toda a comunidade. É muito animado aqui na cidade, nesse período de festa. Que vale ouvir mascarada. É, muito mascarada. Está melhorando agora que o pessoal começou a chegar, ó. Agora está ficando bom. Essas pessoas que estão aqui, constroem as suas fantasias de forma artesanal, em casa, e vêm ser submetidas aqui no palco ao julgamento. E o julgamento não é por conta de jurados, não. O julgamento é por conta da população. As máscaras e fantasias mais originais foram premiadas. Está vendo que o Zé Pereira é a coisa mais linda do mundo atrás de São, com mais de 100 anos. Mais de 100 anos de Zé de Freita. E para nós é uma satisfação muito grande, dizendo com alegria, porque o povo merece. Nós estamos aqui para trabalhar unidos com a população, com os vereadores, com também a vice-prefeita, com os secretários. Isso que a gente quer. Então, parabéns, José de Freita, e a população que está lotada aqui. Mais de 20 mil pessoas. É muito importante o apoio da prefeitura para o povo de José de Freita, para a juventude. Nós estamos, assim, com o povo, com a juventude muito satisfeita. E esse Zé Pereira, desde o curso até agora, só tem trazido alegria para José de Freitas. Desde quando tomei, vamos dizer, ciência desse Zé Pereira, como rapaz, desde quando eu era rapaz, quer dizer, tem mais de 30 anos, eu já sou casado. Então, eu participo dessa festa. E, além do mais, o meu aniversário é o aniversário também da cidade de José de Freita. Ao final, quatro bandas tocaram até de manhã para garantir a energia do folião. Do Zé Pereira, de José de Freitas, Daniel Souza, mostra a sua cidade do jeitinho que ela é. Do Zé Pereira, de José de Freitas, Daniel Souza, mostra a sua cidade do jeitinho que ela é.